Tem uma canção, Mauro, que eu queria te fazer um convite. A gente queria gravar essa música bem intimista. A gente queria fazer essa música, eu e você, no piano. Você tocando piano e eu canto. Se você quiser fazer o contrário, eu toco piano e você canta. Então eu queria fazer isso com você. Em suma, eu quero você dentro do set de gravação.